O que é aprender matemática para o concurso da APM São Paulo, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. E nesse vídeo de hoje, a energia é lá em cima. Olha que legal. Seja aprovado com o método MPP. Aulão PL São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vou chegar pertinho. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por que, tio Marcos? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Então, isso é muito importante. Ative as notificações. É o famoso sininho. É isso aí. É o famoso sininho. Marcão, eu tenho dificuldade. Estou chegando aqui pela primeira vez. Como é que eu faço isso? É muito simples. Em algum lugar aqui embaixo, vai ter um botãozinho vermelho. É só você clicar. Está lá. Inscreva-se. Você vai clicar ali. E automaticamente vai aparecer esse sininho. Aí você dá mais um clique. Tudo lindo. E é só esperar rolar o pagode. Então, sempre que rolar a publicação, vai chegar o vídeo aí para você. E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos à prova real de que o método MPP funciona. Em outras palavras, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. E eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Por isso que eu peço alguns minutinhos da sua atenção. Vamos lá. É o depoimento da vitória. Vamos lá. Olha que depoimento bacana. Rapidex. Vamos lá. Quero agradecer a esses mestres ilustríssimos pelo excelente trabalho. Venho aqui deixar meu depoimento sobre minha experiência. Fui reprovado na prova da PM Pernambuco. Por não ter acertado nenhuma questão de matemática. Após isto, resolvi procurar uma isolada. MD. Parei com o curso do MPP. Olha a transformação. Logo, saiu o editado da Guarda Municipal de Caruaru. Estudei bastante. Eu usei o método MPP. Em menos de três meses, e para minha surpresa, fiz oito de dez. Fiquei muito feliz com o meu resultado e agradeço demais a vocês. Meu próximo depoimento será para informar a minha aprovação e junto o convite para o churrasco. Vitória Caroline de Souza Nascimento. Vitória, muito obrigado pelo seu depoimento. Pessoal, olha que bacana esse depoimento. A transformação que aconteceu com ela. Olha a mudança. Olha a virada. Ela foi reprovada na PM São Paulo. Não desanimou. É por isso que eu sempre brinco aqui. Engole e chora e se embora. Ela já mudou a chave. Já virou a chave. Caramba, vou fazer Guarda Municipal Caruaru. Qual é a minha deficiência? Onde eu estou errando? Põe na matemática. É no raciocínio lógico. Então, eu vou procurar. E chegou até a gente. Aí, olha o que aconteceu. O contato com o método MPP. Olha a prova real aqui. De dez questões, ela mandou oito. Em três meses. Em menos, perdão. Em menos de três meses. Então, pessoal, isso pode acontecer com você? Com certeza. Marcão, você acredita? Acredita? Eu acredito. Agora, não basta somente eu acreditar. Você também tem que fazer por onde? Você tem que se dedicar e tem que renunciar a algumas coisas. Ter disciplina. O que é ter disciplina? É você abrir mão de um prazer imediato para você ter um prazer futuro. Você tem que exercitar esse músculo da disciplina. Aprender a dizer não para algumas coisas. Cara, é foco total, falta pouco tempo e vamos juntos nessa rumo à aprovação da PM São Paulo. Pessoal, baixe o material da aula. Tá legal? O material da aula encontra-se aqui na descrição do vídeo. E vamos dar início agora o nosso aulão. Com certeza será o melhor aulão das nossas vidas. Sem mais delongas. Simbora. E vamos que vamos. Pessoal, energia lá em cima. Tá aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora é de verdade. Caneta e papel na mão. Bola rolando. Primeira questãozinha. Trabalhando seis horas por dia. Questãozinha de regra de três. Um funcionário de uma empresa levou 14 dias para fazer a manutenção dos equipamentos. Se ele tivesse trabalhado sete horas por dia, na mesma maneira que anteriormente, teria feito essa manutenção em... Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Regra de três é uma comparação entre grandezas. E essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se ao analisarmos as grandezas, ao fazer ali, foi feita a análise, e essas grandezas forem diretamente, vou notar aqui, diretamente proporcionais, O que a gente vai fazer? Multiplicar em linha. Beleza? Porque o aluno acha que é sempre... Ah, Marcão, eu sempre cruzo. Tá? Cuidado com isso. Beleza? Então, no método MPP, como é que vai funcionar? Recapitulando. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Quando for direta, cruza. Quando for inversa, multiplica em linha. Beleza? E quando ela é direta e quando ela é inversa? Direta é quando as duas aumentam ou as duas diminuem. Não é isso? E quando é inversa? Quando uma aumenta e a outra diminui. Então, vamos lá. Vamos montar aqui a nossa regra de três. Vamos fazer a comparação. Trabalhando seis horas por dia, os caras realizam uma tarefa em 14 dias. Presta atenção. Se tivessem trabalhado sete horas por dia, levariam quanto tempo para fazer a mesma tarefa? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Já coloca aí no bate-papo. Seis horas por dia, levaram 14 dias. Os caras levaram 14 dias. Agora, se trabalhassem sete horas por dia, ou seja, se essas pessoas trabalhassem mais. Se eu estou trabalhando mais, coloca aí no bate-papo. Se eu estou trabalhando mais, eu levo mais tempo ou menos tempo para fazer a mesma tarefa? Se eu estou trabalhando mais, eu levo mais tempo ou menos tempo para fazer a mesma tarefa? Pô, Marcão, se eu estou trabalhando mais horas por dia, com certeza eu levo menos tempo para fazer a tarefa. Qual é a conclusão que nós chegamos? Se uma aumentou e a outra diminuiu, elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, multiplica cruzado ou multiplica em linha? Multiplica em linha. Em outras palavras, sempre que as grandezas forem inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Então, como é que vai ficar aqui a nossa regrinha de três? Sete vezes x. Vai dar quanto? Setex. Isso tem que ser igual a seis vezes quatorze. Deixe em forma de produto. Por quê? Quando eu jogar o sete para o outro lado, eu vou simplificar. Vai ficar x igual a seis vezes quatorze. Dividido por sete. Cortando aqui o quatorze com o sete. Quanto é que dá quatorze dividido por sete? Dois. Seis vezes dois, Marco. Vai dar doze. Então, gabarito seria a letra E. De eu vou passar na PM São Paulo. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá para a nossa segunda questãozinha. Você que está chegando agora, baixe o material da aula. Não deixe de baixar o material. Por favor. Vamos lá. Olha aí a próxima questão, pessoal. Simbora. Caneta e papel na mão. Em uma reunião, foram servidos quarenta cafezinhos. Dois quais? Dois quintos foram adoçados com o quê? Com açúcar. Dois demais, cafezinhos, cinco oitavos, foram adoçados com adoçante artificial. E os demais não foram adoçados. Número de cafezinhos não adoçados nessa reunião. Então, vamos lá, pessoal. Questãozinha que envolve a ideia de frações. Aí o aluno tem que saber fazer esses cálculos. Vamos lá. Inicialmente, tinha o quê? Quarenta cafezinhos. Dois quintos foram adoçados com o quê? Com açúcar. Então, vou colocar aqui. Açúcar. Então, voltando no texto. Açúcar, dois quintos. Beleza? Então, dois quintos. De quanto? De quarenta. De, dadou, multiplicou. Aí a simplificação vai rolar. O aluno não gosta. Ah, Marcão, multipliquei por dois e dividi por cinco. Beleza. Só que isso pode te complicar. Se a conta for muito grande. Então, a ideia é que você tente sempre simplificar. Ó, quarenta por cinco. Quanto é que dá quarenta dividido por cinco? Vai dar oito. Dois vezes oito? Dezesseis. Beleza. Então, foram adoçados com açúcar. Dezesseis. Então, demais. Ou seja, quantos não foram adoçados com açúcar? Os demais. E que seriam os demais? Quarenta menos dezesseis. Então, quarenta menos dezesseis, vinte e quatro. Então, vinte e quatro é o que sobrou. Que não foram adoçados com açúcar. Aí ele continua a questão. Dois demais, cinco oitavos foram adoçados com adoçante artificial. Então, adoçante artificial. Adoçante artificial. Cinco oitavos. Então, eu vou pegar aqui. Cinco oitavos. De quanto? De vinte e quatro. Vou simplificar aqui. Não é isso? Ó, vinte e quatro por oito. Vai dar quanto? Vinte e quatro por oito. Vai dar três, não é isso? Cinco vezes três vai dar quanto? Quinze. Então, dos vinte e quatro que sobraram, quinze foram adoçados com adoçante o quê? Artificial. Qual é a perguntinha da questão? A questão já está morta. O número de cafezinhos não adoçados. Então, eu vou colocar aqui. Número de cafezinhos não adoçados. Moleza. Pô, sobrou vinte e quatro. Sobraram vinte e quatro. Quinze foram adoçados artificialmente. Então, quantos não foram adoçados? Pô, vinte e quatro menos quinze. Que vai dar quanto? Nove. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar da PM São Paulo. Marcão, fiz diferente e deu o mesmo resultado. Beleza. Né? Tá certo. O que você fez? Tem quarenta. Aí você pegou quinze e somou... Pegou, né? Pegou, perdão. Pegou dezesseis e somou com quinze. Dezesseis mais quinze. Perdão. Vai dar trinta e um, não é isso? Quarenta menos trinta e um vai dar nove. Só que aí você vai fazer outra conta, que é desnecessário. Poderia já aqui fazer direto, de uma forma mais objetiva. Se você tá gostando desse aulão, coloca aí no bate-papo. Perguntinha de sempre. Tá tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Escreve aí, Marcão. Tá tudo lindo. Tá tudo maravilhoso. E vamos com essa energia até o final. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha aí a nossa próxima questãozinha. Esse aulão tá sensacional. Pessoal, qual é a situação? Qual é a parada na prova da PM? É o texto. As questões, elas são fáceis, mas sempre tem um textozinho na parada que o aluno não tem paciência. Cara, tem que exercitar aí o poder da mente. Tem que controlar a tua mente. Tem que ler a questão. Beleza? Tem que ler o texto. Parece que a questão é de outro mundo. A questão é fácil. Mas tem um texto e o aluno não tem paciência pra ler. Então, vamos lá. Primeiro passo é a leitura. Em determinado concurso, somente os cargos A e B, os candidatos só poderiam se inscrever apenas para um desses cargos. Então, tinha um cargo A e B, mas só pode se inscrever pra um. Beleza. Aí é o blá, blá, blá. Ao final do prazo para as inscrições, identificou-se que a razão, olha a palavrinha mágica, vai cair uma dessa na tua prova de novo. Sempre cai uma dessa. A razão entre o número de candidatos inscritos do cargo A e o número de inscritos no cargo B podia ser representada pela fração nove sétimos. Sabendo-se que 5.616 candidatos se inscreveram nesse concurso, é correto afirmar que a diferença entre o número de candidatos inscritos pro cargo A e para o cargo B, nessa ordem foi. Então, pessoal, coloca aí no bate-papo. Questão de razão em proporção, coloca o K que vem à solução. Quem é o K, Marcão? O K é o amor da sua vida. Falou em razão em proporção, cara, coloca o K. Esse é o bizu. Ou seja, a gente usa esse macete. A gente coloca todo mundo em função do K. É a famosa constante de proporcionalidade. Vamos lá, para a gente quebrar mais uma? Razão é uma divisão. Então, A. Candidatos do cargo A vai estar para os candidatos do cargo B. Assim como o nove está para quem? Para a sete. Questão de razão em proporção, coloco o K que vem à solução. Então, quem é o A? Quem é o A? O A é igual a quanto? A nove. Nove o quê? Nove K. Então, a gente vai colocar tudo em função do K. O B é igual a sete. Sete o quê? K. Beleza. Só que se eu somar os dois, vai dar o total de candidatos. Lindão, Marcão. Tudo lindo. Já está na mente. Nove mais sete, dezesseis. Dezesseis K igual a cinco mil seiscentos e dezesseis. Vou puxar a setinha. Tranquilão. K vai ser igual a cinco mil cento e dezesseis. Dividido por dezesseis. Quanto é que dá essa continha? Vamos ver se você está em dia com a matemática básica. Faz essa continha aí para o tio Marcos. Por quê? Na prova, você não pode usar a calculadora. Aí você tem que ser sincero com você mesmo. Marcão, não estou usando o calculador. Deu tanto. Coloca aí no bate-papo que eu estou de olho aqui. Coloca aí quanto deu essa continha. Faz no braço. Não se sabote. Olha lá. Não sabote. Não vale a sabotagem aí. Então, pessoal, vai ficar ali cinco mil seiscentos e dezesseis. Dividido por dezesseis. Vai dar três. É isso? Três vezes dezesseis, quarenta e oito. Quarenta e oito para cinquenta e seis. Está faltando oito. Abaixo um. Oitenta e um por dezesseis vai dar cinco. Cinco vezes dezesseis, oitenta. Para oitenta e um. Resto um. Abaixo seis. Dezesseis dividido por dezesseis vai dar um. Resto zero. Beleza? Então, o K, ele vale quanto? Trezentos e cinquenta e um. Então, pessoal, se eu tenho K, eu tenho tudo. Só que, volta lá na questão. Ele quer a diferença. Então, as marcações, elas ajudam por causa disso. A gente já vai na palavra-chave. O que ele quer? A diferença. Então, fazendo aqui a diferença, 9K menos 7K vai dar 2K. Então, vai ser dois vezes trezentos e cinquenta e um. 2 vezes trezentos e cinquenta e um vai dar setecentos e dois. Essa é a nossa resposta, gabarito. Letra E. Aí, você tem que ter essa malandragem na prova. Pô, Marcão, fiz diferente. Não. Você teve mais trabalho. Só isso. Está errado? Não. Mas, você poderia ser mais objetivo. O que você fez aí que não está errado? Você achou o A. Você achou o B. E, depois, diminuiu um do outro. Vai dar a mesma coisa. Matemática é exata. Vai dar a mesma coisa. Dependente do caminho, vamos chegar ao mesmo resultado. Só que, prova é tempo. Então, sempre que ele perguntar a diferença, anota isso aí. IPC. Importante pra caramba. Questãozinha de razão da MUNESP, sempre acontece isso. Pediu a diferença? Acha a diferença em função do K. 9 menos 7, 2. Né? 2K. Então, essa é a diferença em função do K. Só que o K vale quanto? 3, 5, 1. Aí, você substitui e acha o resultado. Beleza? Gostaram da dica? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Qual é o gabarito? Está aqui. Letra E. Pô. Várias, né? Letra E. Letra E de eu vou passar. Não é isso? Eu gosto quando dá letra E. Vamos lá, pessoal. Questãozinha de média. Né? Questãozinha de média. O aluno tem que ter, né? Tem que prestar atenção nessas questõezinhas que também gosta, né? Às vezes cai uma questãozinha dessa na prova da PM e o aluno dá mole. E essa questão aqui é muito batida. O senhor e a senhora Leite Pereira têm quatro filhos. Está aqui, ó. Quatro filhos. Lívia, Laura, Lígia e Pedro. Então, três meninas e um menino. E um menino. Vou botar o menino aqui de azul. A média aritmética das idades é igual a 15. A média aritmética das idades é que, sabendo-se que a média aritmética das idades das meninas somente é igual a 17, é correto afirmar que é a idade de Pedro. Então, pessoal, vamos lá. O conceito de média é um conceito muito intuitivo. O que é a média, Marcão? O que você vai falar para mim? Pô, média. O que é média? Como é que eu acho a média? Pô, Marcão, média é a soma dividida pela quantidade. Então, média é a soma dividida pela quantidade. Esse é o conceito trivial de média. Então, vamos lá. A média das idades dos quatro filhos é 15. Como é que ele fez esse cálculo? Ele somou as quatro idades, dividiu por quatro e esse resultado deu quanto? 15. Vou colocar aqui, no lugar de cada nomezinho, uma letra. A, B, C e D. E estou colocando até da mesma cor que o sobrinho ali, para a gente identificar quem é quem. As meninas, vermelho e o menino, o azul. Legal? Então, vamos lá. Como é que ele achou esse resultado? 15. Ele somou essas idades, três meninas, das três meninas, mais a idade do Pedro. E dividiu isso daí por quanto, pessoal? E dividiu isso daí por quanto? Por quatro. E o resultado foi quanto? 15. Aí, vamos lá, pessoal. Está dividindo? Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Olha o que vai acontecer. A soma das idades dos quatro vai dar quanto? 60. 15 vezes 4 vai dar 60. Então, vamos guardar essa informação aqui. Depois, ele fala outra coisa. Vamos lá nas marcações. Ele fala que a média das idades das meninas, somente, é igual a 17. Então, agora eu tenho três pessoas. São três meninas. Como é que a gente tira a média de três pessoas? É a soma dividida por três. Então, vai ficar aqui, A mais B mais C, dividido por três. O resultado tem que ser igual a quanto? A 17. Porque agora é só das meninas. Multiplicando, 17 vezes 3, isso aí vai dar quanto, Marcão? 51. Perfeito. É tudo o que eu queria. Por quê, pessoal? Ele não está pedindo a idade do Pedro? Então, como é que vai ficar ali o pagode? Presta atenção aqui agora. Temos essa equação aqui. A mais B mais C, mais D, é igual a 60. Quanto é que vale A mais B mais C? Moleza, Marcão. A mais B mais C vale 51. Substituindo, vai ficar 51 mais D igual a 60. D vai ser igual a 60 menos 51. D igual a 9. Então, qual é a idade do Pedro? 9 anos. Gabarito, letra A. D. Aprovado no concurso da PM São Paulo. Show de bola? Simbora, pessoal. Engole o choro e vamos que vamos. Próxima questãozinha já está aí. Vamos lá, vou apagar aqui. E simbora. Simbora. Não poderia faltar uma questãozinha de teorema de Pitágoras. E sempre cai na prova da PM São Paulo. Vamos lá? Simbora. Está aqui. A razão entre os comprimentos dos dois catetos de um triângulo retângulo é 3. Se a hipotenusa do triângulo mede 7 raiz de 10, sua área vale. Então, vamos lá, pessoal. Aqui não dá para a gente aplicar a ideia do Pitagórico. Por isso que eu falo. Tem que saber o Teorema de Pitágoras. Caso aconteça isso aqui, você vai ter que usar o Teorema. Então, o que ele está dizendo para a gente? Vamos lá. Que a hipotenusa é 7 raiz de 10. Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. E ele está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Está aqui. Essa é a nossa hipotenusa. Aí ele fala que o comprimento dos dois catetos é 3. Ou seja, a razão entre os comprimentos dos dois catetos é 3. Então, significa que um é o triplo do outro. Então, se eu chamar aqui a base de x, a altura vai ser quanto? 3x. Não é isso? Se um é x, o outro é quanto? 3x. Aí ficou tudo lindo. Por quê? Eu já tenho aqui os catetos e eu tenho aqui a hipotenusa. O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos aplicar isso daí. Vamos lá. Questãozinha bacana. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Qual é o bizu para resolver isso daqui? Coloca aí no bate-papo. Método MPP. Eleva e corta. Você vai elevar ao quadrado o número que está de fora e vai cortar a raiz. Vamos lá. IPC. Importante pra caramba. Vamos lá. Eu quero que você anote. Coloca aí no bate-papo. Qual é o bizuzinho? Qual é o macete? Para fazer aquele cálculo ali. Eleva e corta. Coloca aí. Eleva e corta. Vamos lá. Estou de olhinho aqui. Estou de rabo de olho aqui. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Então, seguindo aqui o macete. Eleva e corta. Então, vai ficar 7 ao quadrado vezes 10 é igual a 9x ao quadrado mais x ao quadrado. Vai ficar 7 ao quadrado, 49, vezes 10, 490. 9 mais 1, 10. Tudo lindo. Facão aqui vai ficar x ao quadrado igual a 490 dividido por 10. Ou, facão no zero. x vai ser igual a raiz quadrada de 49. Que, no caso, vai dar quanto? 7. Então, eu já tenho aqui as medidas. A base vale 7, que é o x. E a altura é 3x. 3 vezes 7 vai dar quanto? 3 vezes 7. 21. Não é isso? Se o x vale 7, 3x é 3 vezes 7, que vai dar 21. Como é que a gente acha a área do triângulo retângulo? Base vezes altura sobre 2. Ou cateto vezes cateto sobre 2. É a mesma coisa. Então, a área vai ser igual a base, vezes altura, sobre 2. 21 dividido por 2. 21 dividido por 2. Essa quantia é agradável. vai dar 10.5. 10.5 vezes 7 vai dar 73,5. Com certeza, está lá nas opções. O gabarito é de novo. Olha que legal. Então, pessoal. Se você fez aqui. Ah, Marcão. Multipliquei por 7. Depois eu dividi por 2. 147 dividido por 2 vai dar. 73,5. Vai dar a mesma coisa. Beleza? Gabarito. Letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. Então, pessoal. É isso aí. Essa foi a nossa última questão. E se você está se preparando para a PM São Paulo e quer ter uma alta performance, quer resolver as questões de uma forma rápida e simples, ainda há tempo. Então, segura a onda aí para a gente trocar uma ideia. Né? Uma hora, com certeza, eu vou te convencer que essa é a solução para os seus problemas. Com certeza, com o nosso curso para a PM São Paulo, tudo vai ficar lindo na hora da prova. Vamos lá, pessoal. Muito rápido. Vamos lá. O que nós oferecemos nesse curso? Por que o nosso curso é diferenciado? Por que ele é diferenciado? Vamos lá. Oferecemos um curso de nivelamento. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Um curso de nivelamento. Que seria um curso, em outras palavras, de matemática básica. Beleza? Então, já começa aí. Vamos relembrar aí. Potenciação, frações, conta com vírgula, radiciação, equação no primeiro, equação no segundo grau. Então, a gente vai relembrar toda aquela matemática básica. Show de bola. Depois, ó, são etapas, né? O método do MPP nada mais é que um processo seguido de etapas. A próxima etapa, passou pelo nivelamento, a próxima etapa é o nosso módulo teórico de matemática. Beleza? Aí, está de acordo com o edital, todos os assuntos, todas as matérias e tal. Enfim. Então, é um processo de nivelamento teórico. E também tem aí, para você assistir, os aulões ao vivo, semanais. Para você até ter mais exercícios aí para você praticar. Se parássemos aí, já seria sensacional, né? Só que esse curso, né, além disso tudo aqui, colocamos para vocês mais quatro bônus. Exatamente isso. Vamos lá. Quais seriam esses bônus? Colocamos para vocês um CTP de português, né, focado na banca. O que seria o CTP? Olha que nome interessante. CTP. Centro de Treinamento de Provas, né? Então, fizemos um curso, em outras palavras, um curso de exercícios focado na banca para você, né? Só que de português. Olha que legal. O de matemática já está aqui, ó. Por quê? Esse nosso curso teórico não é só teoria, não, pessoal. Blá, 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 né? Igual os cursos que tem por aí, que eu não vou citar nomes. O nosso curso teórico tem aplicação, né? Ou seja, o nosso curso teórico, ele é associado a exercícios. Com certeza você vai praticar muitos exercícios aqui no curso teórico. Beleza? Então, a matemática já está ali. Aqui é o português, ó. Estamos estudando um bônus, né, de português, um curso de exercícios. Beleza. Além do CTP de português, você vai levar um curso de raciocínio lógico. Muitos alunos questionam isso, né? Pô, não cai raciocínio lógico na PM e tal. Realmente, né? Não cai. Não tem caído aí nas provas. Só que se você olhar lá no edital, no item 13 do seu edital, está escrito lá, raciocínio lógico. Então, igual o comercial do Bradesco, né? Vai que? Então, colocamos aqui pra você também um curso de raciocínio lógico, né? Ah, Marcão, vai cair na prova? Vai cair na prova? Aí, o que eu vou responder pra você? Pô, pouco provável. Olhando as provas anteriores, pouco provável. Ah, Marcão, mas pode cair? Pô, pode cair. Está lá no edital. Por isso que colocamos aqui como bônus pra você. Beleza? Show de bola? Está lá no item 13. Dá uma olhadinha no seu edital que você vai ver lá. No finalzinho vai estar lá escrito raciocínio lógico. O que cai de raciocínio lógico, às vezes, que ele pode falar isso, né? É uma questãozinha de ciclo, bem bobinho. Tá? Mas está aqui como bônus pra você. Colocamos também oito apostilas de matemática pra vocês. Exatamente isso que eu falei. Oito apostilas de matemática. Deixa eu até olhar aqui direitinho aqui, no celular. São 733 questões. Olha que interessante. E pra finalizar, o último bônus. 11 simulados de matemática. Já estão gravados, né? São 11 simulados de matemática. Então, fechando aqui os quatro bônus. Se fôssemos cobrar por tudo isso, seu curso sairia... Olha o valor do seu curso. Tá aqui, ó. 719,50 reais. Deixa eu conferir, que eu sempre esqueço. Exatamente isso. Mas hoje, você vai pagar 10 de 14,99. Então, seu curso sairia por esse valor. Mas hoje, tá aqui, ó. 10 de 14,99. Se você acompanha a gente, esse curso tava até mais caro. Só que a gente brigou aqui com o financeiro e conseguiu baixar. Esse curso tava saindo em 10 de 19,99. Nós abaixamos para 14,99. Então, pessoal, aproveitem aí esse preço. Por quê? Tá bem bacana o seu investimento. Você vai levar tudo isso, como eu falei, por 10 de 14,99. Pessoal, deu um probleminha com o nosso número antigo? Então, nós trocamos o número. 97-00-44-133. Esse é o nosso novo número, né? Da nossa central de atendimento do nosso WhatsApp. Tá legal? Aquele outro número, infelizmente, né? Tivemos aí um contratempo e... Esse número saiu do nosso jogo. Então, agora, o número é esse aqui. Tá? 021-97-00-44-133. O link do curso tá aqui, né? No material ou também na descrição. Tá? Na descrição do vídeo tem o link do curso. Tem a nossa maratona, né? Da PM São Paulo, 120 horas de conteúdo. Perdão. E tem as nossas redes sociais, caso você queira tirar uma dúvida, entrar em contato. Cara, não deixe o tempo passar. O tempo é cruel. O tempo é cruel. Beleza? Seu maior bem, né? O que você tem que sempre levar na vida, isso é na vida. Cara, é aproveitar ao máximo o seu tempo. Porque o tempo não volta. O tempo não para. E quando chegar lá na frente, né? Você vai reclamar da vida. Aí vai botar a culpa em todo mundo, né? Você não teve dedicação. Você não se empenhou. Você não quis fazer um investimento pra mudar a sua vida. Né? Enfim. Mas aí é de cada um. Então, aqui, a nossa função aqui é sempre dar esse alerta, né? Sempre trocar essa ideia com vocês. Porque o tempo não para. E, cara, e passa muito rápido. Passa muito rápido. E, de repente, quando você ligar o alerta, quando você acordar, já vai ser tarde demais. Então, pessoal, invista em você. Beleza? Essa é a visão. Invista. Faça o investimento em você. Tá legal? Abra a mão de alguma coisa. Isso é na vida. Né? Você tem que... Pra você poder ajudar as outras pessoas, primeiro, você tem que se ajudar. Né? Como é que você vai ajudar, né? Se você nem tem condições, não tem nem pra você. Como é que você vai ajudar as outras pessoas? Né? Se é aquele cara que quer ajudar a sua família. Ou se você tem um filho, a sua esposa. Enfim, cara. Concentração. Falta muito pouco pra você chegar no seu Everest. No seu objetivo. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E vamos à nossa mensagem. Essa mensagem é muito bacana, pessoal. Eu repito ela várias vezes, porque eu gosto muito dessa mensagem. Olha aqui. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Cara, não tem mágica. Você só vai mudar a história da sua vida estudando. Né? Com sacrifício. Cara, antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas você tem que manter. Né? Você tem que manter ali, firme. E não desistir. Por quê? Uma hora vai virar o jogo. Vai virar. É só você não desistir. Beleza? Então, pessoal. É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Cara, fiquem com Deus. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado.